Oi amores, tudo bom? Como eu prometi pra vocês trazer a minha maquiagem do dia a dia É claro que eu vim E como a gente vai estar com veda Se Deus quiser eu vou conseguir cumprir Vamos ter vídeos todos os dias em agosto É, vocês vão cansar de mim, né Porque vídeo todo dia não é fácil E eu vou ficar um pouquinho fora das redes sociais Provavelmente, porque vai ser cansativo Mas eu vou conseguir cumprir Então vamos ao foco Que é a maquiagem do meu dia a dia Eu fiz uma maquiagem super básica Usando BB Cream, apenas rímel, batonzinho, blushzinho Coisa que é rapidinho, 15 minutinhos você faz O vídeo vai ficar curto Então veja até o final, tá? Vem comigo! Bom amores, a primeira coisa que eu faço Na minha maquiagem do dia a dia É pra encher a sobrancelha Eu pego essa paletinha da Vult Das vilas da Disney Com o pincel chanfrado Pego um marrom Que é uma cor de marrom mais quente E aplico nas minhas sobrancelhas Eu vou fazer um vídeo mais específico Sobre sobrancelhas rapidinho aqui pro canal Aí eu coloco o linkado aqui, tá? Após isso eu sempre passo um BB Cream O meu preferido é o da L'Oreal E a minha cor é a cor média E uso essa esponjinha pra espalhar em todo o rosto Porque deixa um aspecto ainda mais natural Uso o corretivo da Tracta E com a mesma esponjinha espalho Meu pó compacto é o pó da Maybelline O Purter Makeup A minha cor é dourada E eu uso esse pincel pra pó cabu Que dá conta em um grama Tô usando o bronzer da Vult O bronzer Vult Soleil E uso esse pincelzinho de blush Da Mary Kay pra espalhar Vou usar o blush da Mary Kay Uso o batom Marsala da Dylos Estou usando a máscara de cílios da Benefit Bad Girl Lash É isso o nome, gente? Eu não sei pronunciar E uso também a The Rocket da Maybelline Uma diquinha muito legal que eu sempre uso É colocar o espelho acima da cabeça E olhar pra cima pra aplicar rímel Nos cílios inferiores Assim evita de você borrar Um tempinho para o Snapchat E é isso, amores Bom, amores É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês reproduzam a make em casa Porque é uma make muito fácil Muito rápida Não tem nada de segredo, né, gente? E o truquezinho dos cílios ali Eu espero que vocês tenham gostado E acompanhem todos os dias o canal Porque vamos ter vídeo todo dia Agora em agosto Então me acompanhem Deixem um comentário de vocês E como eu vou sofrer esse mês todo Não se esqueça de dar o seu like aqui abaixo Deixar seu comentário com dicas pra vídeos Porque fazer todos os dias vídeos não vai ser fácil Então eu preciso da dica de vocês Saber o que vocês querem ver E o que vocês vão gostar de ver E não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau